E olha só, hein, pessoal, mudando de assunto, a Polícia Civil e a Equatorial, aqui em Goiás, realizam uma ação conjunta contra o furto de energia, viu, pessoal? Inclusive o delegado Rony Loureiro Barros está aqui para falar sobre essa operação. Dr. Rony está aqui comigo? Boa noite, Dr. Rony. Como é que está sendo esse trabalho e essa ação conjunta aí na região de Lusiânia? Boa noite, Douglas. Satisfação em falar com você e com todos os telespectadores. Mais uma ação integrada entre a Polícia Civil do Estado de Goiás e a Polícia Técnico-Científica para fazer coibir e cessar essa comunidade civilista que é a operação clandestina. Nesse caso, um grande produtor goiás mantinha a série de sistemas de ligação com pivôs, consumindo muita energia, dos quais cinco foram constatadas irregularidades. No período de prejuízo, foi alcançada a fim de aproximadamente R$ 500 mil, causando esse dano à própria empresa Equatorial, que é, obviamente, populado esse prejuízo a toda a coletividade que acaba arcando com esse desvio. Além disso, Douglas, é importante cuidar dos riscos à rede, dos riscos à segurança no projeto de energia, porque pode haver circuito por circuito, pode haver um rompimento de cabos. Então, há um prejuízo enorme a toda a coletividade por conta dessas ações ilícitas, que geram responsabilidade, obviamente. Meio milhão! Que gato caro esse, hein, doutor Rony? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês aí no entorno. Cidade Alerta está sempre disponível. Valeu!